Oi meninas, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo super rapidinho, super simples, que é mostrando uma make que eu adoro fazer, que eu faço sempre, que é uma make rosa muito, 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 muito fácil de fazer. Mostrar que as negras também podem usar rosa, podem abusar do rosa. Então, eu vou começar prendendo a minha franja, assim, e vou começar passando a minha base da Mary Cake, que já está no fim, né? Que eu adoro essa base, mas eu já encomendei outra, hoje eu vou buscar. Então, eu vou começar passando, normal, como eu passo sempre no meu rosto, eu passo com o pincel, eu acho que fica mais assim, espalha mais e tal. É uma make mais dia-a-dia, que eu adoro fazer. Tem que passar aqui, meninas, pra não ficar com aquela marca, muito chato, né? Muito simples. Passei a base, agora eu vou passar um pouquinho de pó, vou usar esse da Vult. e eu só aplico. Muito, muito rápido. Bem facinho de fazer essa make. Aí, meninas, eu vou passar um primer, bem fraquinho, vou passar com esse pincel. É um da Abelha Rainha, faz tempo que eu tenho ele. Eu vou passar com o dedo mesmo, só vou espalhar pra sombra fixar melhor. Agora, como eu vou ficar o dia inteiro fora, eu quero que essa make dure pelo menos um pouquinho. Agora, eu vou vir com uma sombra branquinha, essa aqui, ó. Vou vir com ela. Eu vou aplicar pra fazer uma base de make, a branca, por baixo. Eu aplico. Assim. Apliquei só a branquinha. Agora, eu vou vir com... Essa rosinha aqui. E vou aplicar por cima. Fazendo uma segunda... Comadinha de sombra. Apliquei. Assim. Ó. Agora, eu vou vir com um outro pincel, mais gordinho. E vou usar esse pink aqui. Marcando o meu côncavo. Aqui, ó. Aqui em cima. E dando uma puxadinha, ó. Pra cá, tá? Tá? O outro também... Se marca... Se marca... Puxa. E puxa. Fica assim. Mas, como eu não quero deixar esse rosa, eu vou vir com outro pincel. Um pincel, tipo, lápis assim, ó. Fininho. E vou pegar em outra paletinha. Aqui, ó. Esse marrom. E vou aplicar por cima desse rosa. Só marcando aqui o côncavo. Pra dar uma... Uma misturada. Num... Um rosa com marrom. Pra não ficar esse... Esse rosa, assim. Né? Tão chique. Aí, eu aplico por cima. Esfumando. Esfumando. Dá um efeito... Bem melhor. Que não fica só aquele pink, né? Não fica só aquele pink. Aí, eu venho com um rosinha, novamente, com esse pink. E vou passar aqui embaixo... Do olho. Aí, eu já vou corrigir minha sobrancelha. Ó. Vejo minha sobrancelha. E vou fazer um delineado. Um delineado bem fininho. Bem rente aos cílios. Vou fazer... Eu já apliquei o delineador. Fiz bem fininho. Rente aos cílios. Puxando. Meio que gatinho. Agora, meninas. Eu vou passar... Rímel. Aí, você abusa no rímel. Lógico. Se você for sair à noite com essa maquiagem. É bom você colocar um cílios postiço. Que fica lindo. Eu vou usar o lápis branco na linha d'água pra dar um aumento no meu olhar, tá? Então, eu vou passar aqui. Aqui, eu aumento. E vou abusar nas minhas máscaras de cílios. Pra deixar um olhar bem bonito. Eu adoro, meninas. Máscaras de cílios. Eu acho que faz toda a diferença no make, no maquiagem. E aí, eu vou passar aqui. E essa máscara aqui é muito boa. Eu super recomendo. Eu vou passar agora aqui nos fios. Debaixo. Debaixo. Fica assim. Abusa da máscara, menina. Quanto mais você passar, mais fica aquele olhar de boneca. Eu adoro. Fica lindo se vocês colocarem cílios postiços também. Agora, de blush, eu vou passar... Ai. Esse aqui da Saison, que é esse tom rosinha muito lindo. Eu adoro blush rosa, laranja. Eu acho que ficou muito, muito lindo. Assim. Agora, de batom... Deixa eu ver o que eu vou passar. De batom... Eu não escolhi um batom ainda, né, meninas? Eu vou escolher agora. Um... Acho que ia ser... Um rosinha também. Esse aqui. A Zaleia. Da Avon. É um rosa bem fofinho. E ele já é o segundo batom que eu tô usando. Dessa cor, porque eu adoro. Então, meninas. A make ficou assim. Super bonita. E dizer que as negras podem abusar, sim, da maquiagem rosa. Que fica super bonito. E a gente pode qualquer cor, queridas. Um super beijo. E até o próximo vídeo.